O assunto da vez é a Luciano Huck e a intenção de virar presidente da república. Falando em Angélica, né? Falando em Angélica, pois é. O que você acha disso? Você acha que ele vai ter coragem de abandonar? Eu tô com o irmão dele, o Fernando Gronstein, que pelo amor de Deus ele não entra nisso. O Fernando foi entrevistado pela Folha em Nova York, pelo Silas Martins, e falou... E o Fernando, aliás, que tá fazendo um filme com o menininho do Stranger Things, né? Que maravilhoso. Não, Fernando. Qual que é? Com o Will, que eu não sei o nome do outro. Não, não é o Will, não é o outro. Não, é o Will mesmo. É o Will? É. E, pô, né, cineasta e tal. Ele tem uma vibe muito diferente do Luciano, acho que eles são meio irmãos, né? Mas, enfim, não importa, importa que eles são irmãos. E biologicamente são meio, mas são irmãos. E ele falou pro Silas, eu, putz, eu gosto tanto do meu irmão, ele é uma figura ótima, e nisso, naquilo, naquilo, outro, mas eu disse, pelo amor de Deus, não entra nisso. E eu disse, olha lá, o irmão sensato. Ai, mas deve ser, deve ser uma coisa, mas deve ser, deve rolar uma discussão de casal, gente. A Angélica deve discutir com ele isso, porque política nunca é fácil. Bom, as informações... Eu acho que é uma coisa meio esquizofrênica, porque, assim, eu sei que ele seria, ou o candidato seria ele, mas ela viraria uma primeira-dama, no caso de uma eleição consumada. Então, ela sai do ar também, ou ela fica no ar? É, mas essa que é a pergunta, inclusive, que... Ela vai sair do ar, de qualquer jeito, em junho, né? Daniel Miag faz, como caso casar o Hulk e o Angela, que saia do Globo, quem imagina para ocupar os sábados? Ela, ah, teria que ser o nosso querido Rodrigo Faro, né? É, Rodrigo Diniz Paiva apostou nisso, falou, se o Hulk for demitido da Globo, vai tirar se você puder trazer o cara, ele é o cara, né? E eu acho que mesmo com o Hulk na Globo, o Faro tem um futuro na Globo aí muito... No médio pra curto prazo, dependendo do que surgir de vaga, mas eu acredito nisso. Ele é muito bom, né? Ele faz um programa sem recurso nenhum, faz muito bem, ele se comunica com o público. Ele é muito bom. Com o público-povo mesmo, né? Ele é muito direto, sem subestimar a inteligência de quem tá vendo. Então, ele não é um cara que fala com o povo e faz você enfiar sorvete na testa. Fala com muito respeito. Aí eu acho que seria o Faro mesmo. Mas o que que acontece? Sei lá se o Luciano vai entrar nisso, né? Mas, então, a história... Eu acreditava que não, né? Acredito que não, a história... Mas ele realmente tem levado a sério. Eu também. Tô cheio de papel, gente. Não, ele se reuniu com o Jaquim Barbosa outro dia, já prevendo que o Jaquim seria um ótimo ministro do governo dele. Então, vamos ver. O Fábio Dias também lembrou do Márcio Garcia. Então... Mas eu acho que o Faro é mais legal que o Márcio. Para apresentador, veja bem, não é para apresentador. Eu acho que seria mais interessante o Faro. E o Márcio tem... Se bem que talvez não impedisse, mas tem se dedicado muito a algumas coisas de produção e direção, né? Ele tem entrado bem firme nesse terreiro de direção. Ele vai fazer agora, acho que um filme, pelo menos no Instagram dele, Delação. E muito... Mas como ator, né? Não, eu acho que como a produtora dele. E muito competente, viu? Tem um curta dele que foi super premiado, tal, de ação. Muito bom mesmo. Já é meio antigo, mas ele tem feito... Ele tem emendado algumas coisas. Tem um que estava com... O roteiro estava com Braulio Mantovani. Uma coisa levada a sério. Não é... Não é oba-oba. Mas poderia fazer um programa de auditório, sei lá. Bom, em dezembro a gente vai voltar a falar sobre isso, porque... Eu só acho que o Luciano, assim... Vamos dizer que ele não entre... Não suba a rampa do Planalto. E aí ele não é eleito. Ele faz o quê depois disso? Ele vota para o Caldeirão? Eu acho difícil ele resgatar esse momento que ele tinha antes. E ele está num momento muito bom. Eu acho que ele só vai entrar... Porque, assim, deve estar rolando... Ele deve estar fazendo bilhões de pesquisas para ver quantas chances que ele deve ter. Claro, claro. E eu acho que ele só vai entrar se ele tiver... Óbvio que não existe certeza de nada que você vai se candidatar. E você vai ser eleito. Não sabem nem se o Lula pode ser candidato ou não. Isso afeta completamente o cenário da eleição. Exatamente. Nossa, a gente está virando política aqui, né, gente? É, não. É porque eu não... Ah, eu não sei. Eu não posso... Eu vou votar no Fernando Gronstein. Eu também sou contra a candidatura dele. É, mas a dureza, né, gente? De quem que a gente vai votar? Bom, vamos falar sobre política, não. Bom, então, só para vocês saberem... Não, tem uma corrida de várias pessoas, além das pessoas que a gente não quer. Tem outras pessoas que são legais e tal, né? Tem, vai ter. Mas, assim, a falta de esperança é que o sistema vai continuar o mesmo. E aí é difícil de você imaginar que alguma coisa é muito... Mas aí a gente já vai virar aqui comentarista política, não é isso? O que eu fico pensando é se isso não rolar, né? Qual é o prejuízo para a carreira dele? É um cara que calcula milimetricamente o que ele vai fazer, quais são os prejuízos, quais são os danos. Ele é muito estrategista, muito. Então, eu acho que ele vai ponderar tudo. E a notícia é que a Globo quer dele um último... Quer uma decisão até o fim do ano. É isso. Para não mantê-lo no ar como o Celso Mussomano, que fica até a véspera da lei eleitoral e sai, né? Porque a Globo não está nessa vibe, não quer esse... Não pode, na verdade, se envolver dessa forma. Tem se esforçado ao máximo para conseguir agradar gregos e troianos e tem apanhado de gregos e troianos, né? O que é um bom sinal. Mas o fato é que não dá para arcar com esse ônus de ter um apresentador que é candidato à presidência. É muito complicado, né? Pois bem. É isso, então. Para ser nos próximos capítulos, a gente conta aqui, então, em dezembro, se tiver uma decisão, o que vai acontecer, o que vai ser candidato aí. Luciano, se você não for candidato, vem aqui e dá uma entrevista para a gente no top. Se você não for. Se você for, a gente não te entrevista. Não, é que aí vira um papo de política, ué. Não tem sentido, mas se não for, vem aqui. Muito bom o comentário. Yuri Gonçalves. Imagina só o Luciano Hulk contra o Dr. Ray no segundo turno. Deus, pai do céu. Já pensou? Não vai ter Dr. Ray, gente. Ai, eu tenho ouvido isso e eu... Se bem que eu sou péssima para previsões, mas não vai ter, pelo amor de Deus. Se você quiser ver todos os outros assuntos que nós falamos hoje durante o Papo de TV, veja aqui no nosso canal. E se você quiser ver o programa na íntegra, acesse a nossa fanpage no Facebook. Talk TV Tchau, tchau.